salve salve pessoal aqui quem está falando é o lucas e hoje estamos com mais uma game blade o msi 2 só que agora né com webcam headset né e o g29 né hoje estamos com esse carro aqui aqui que é o marco apolo senio midi né montado sobre chassi a clare né ma 15.0 né com essa skin né lá de belo horizonte né minas gerais o carro completo ar condicionado e outras coisas mais vamos conhecer agora aqui o painel do carro vamos dar a partida dele aqui né ele parece estar com o som de volkswagen né painel né você já conhece esse carro aqui no canal é famoso aqui caixinha do dinheiro e morreu mas pode morrer assim é muito top foi editado pelo jeverson vieira o mapa que a gente está aqui hoje é o beira mar você já conhece muito bem né esse mapa aqui no canal esse carro que conta com alguns acessórios que vocês podem né quem for baixar é colocar os acessórios né capa do volante né e alguns acessórios para as rodas aqui tá o salão do carro né da parte de iluminação carro muito top bem animado bem convertido a janelas funcionando elas abrem também vamos ligar o ar-condicionado o ar-condicionado ligado a linha já está escalada já escalei a linha e galera o que eu vou pedir a vocês aqui né é o like de vocês né um vídeo como esse merece centenas de likes e eu prometi a vocês queria voltar né a gravar vídeos narrados e agora com webcam né vocês podem ver aqui o g29 meu g27 deu defeito né já estava com defeito há muito tempo então resolvi trocar logo de uma vez né então vamos aqui escalar linha rota 1 mas vamos para praça 7 o próximo horário aqui o próximo horário meio-dia e meia meio-dia e meia é o próximo horário vou estar aqui meio-dia 29 vamos aqui rota 1 isso aí a linha já está na vista vamos acender o farol aqui isso aí então vamos lá pessoal vamos lá você ainda que não é inscrito no canal peço que se inscreva você ainda que não deixou seu like peço que deixe o seu like aí e esse mapa aqui eu gosto muito dele é um mapa muito bacana e pessoal é eu também tenho um instagram já estamos chegando aqui no ponto primeiro ponto vou embarcar todo mundo agora se continuar oi tudo bem vamos acabar com gelando será olá tudo bem tudo bem e esse oi está claro que o alívio oi tudo bem olá no zona não beleza foi como sai os passageiros aí de com máscara nem todo nem todos eles deveriam estar né a pandemia aí de coronavírus então vamos lá minha casa está em obra então cenário aí não tá tão bonito né a parte de trás espero que vocês gostem do vídeo com o passar do tempo né gente vai eu vou aprimorando mais né muito tempo que eu não gravo narrando o que eu preciso será que eu preciso vamos lá olá tudo bem beleza tudo bem foi como vai tudo bem vamos lá partiu sinal fechou esse motorista é meio louco esse motorista é meio louco eu acho que é totalmente né aqui no canal tem alguns vídeos né onde eu dirijo feito louco e lá eles não reclamam tanto né como reclamam aqui vamos lá vai sinal vai 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 opa vamos lá esse carro aqui tem limitador de giros né aí fica apitando desse jeito se continuar frio assim vamos acabar com você o bem vamos lá vamos lá Eu só não sei o nome dessa empresa né, só sei que ela é lá de Belo Horizonte, já tem desembarque aí né, próximo ponto aí já tem desembarque, e quem é de Belo Horizonte aí puder me responder qual o nome dessa empresa aqui né, essa empresa verde, que tem o nome executivo né, deixa aí nos comentários, e quem não me segue no Instagram, o link vai estar aí nos comentários, comentário fixo. E aí E aí E aí Gostei muito desse carro, ele é leve né, achei ele bem leve, que desastre. Pessoal desembarcando, tudo bem, não tem mais gente para desembarcar aí. E aí E aí E aí E aí E aí Você que tem uma sugestão de vídeo aí, quiser deixar uma sugestão para o próximo vídeo, deixe aí nos comentários. o carro tá cheio então eles querem que desligue o ar-condicionado provavelmente seja isso vamo lá, partiu motorista, olha só fazendo o M Desemparque aqui. Tá, você vai sair já. Pode ficar calmo. Tá nervoso por quê? Tudo bem? Tudo bem. Mais um desembarque. Entrei errado. Meu deus. Tem que entrar aqui mesmo, dá um quiabo. Nossa, que lugar tão prudente. Olá. 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 Olhamento. Oi. Só achei esse carro lento. Muito lento mesmo. Até porque ele é um 15.0, né? Anda, Bull. Esse mapa... Esse mapa é muito bacana. Cidade beira-mar. Tô sempre gravando nele. Tem que ser barque, né? Tem. É muito lento. Tô na quarta aqui. Oh meu deus. Esse motorista é nem esse. Deixei morrer. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. resultado de fora um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Epa! Que absurdo! Tem limitador de velocidade também. Tô a senha ali, né? E ele tá limitando a velocidade. Essa linha é uma linha curta. Finaliza rápido. Tem mais gente pra desembarcar? Passageiro ficou pra trás. Você também vai? Ou não? Acho que não. Vai não. Achei que tá bem aí, mas não vai não. Tô dirigindo direitinho. Tô dirigindo direitinho. Como que eu sou imprudente, filha? Não tenho nada? Oi, motorista. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem desembarque aqui. Esse mapa aqui poderia ter tido continuidade com outras linhas, então a gente está finalizando a linha aqui. É uma linha muito pequena. Vamos desembarcar todo mundo aqui. Enquanto eles desembarcam, vamos desligar aqui o ar-condicionado. Vamos desligar o motor, as luzes e vamos guardar os acessórios. A capa do volante aqui. Lá fora as rodas aqui. As calotas. Então eu acho que finalizou. É, isso mesmo. Os passageiros já desembarcaram. E a gente vai estar finalizando a linha por aqui e também o vídeo. Se você gostou, deixe seu like para que mais vídeos como esse possam sair mais vezes. É isso aí pessoal. Tamo junto sempre. Obrigado. Canal com 220 mil inscritos. Isso graças a vocês. Obrigado. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.